Um tribunal de Nova Iorque condenou nesta quarta-feira a três anos de prisão Michael Cohen, ex-advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi acusado de ter comprado o silêncio de duas mulheres que supostamente tinham mantido relações com Trump. O caso teria acontecido durante a campanha eleitoral de 2016. Cohen, que foi ao tribunal acompanhado da família, assumiu a culpa nos crimes de evasão de impostos, falsas declarações a um banco e violações da lei de financiamento de campanhas eleitorais. Ele também foi condenado a pagar uma multa de 50 mil dólares. Cohen terá até o dia 6 de março para se apresentar às autoridades e ingressar na prisão.